Quem disse que futebol é coisa pra menino? Quem disse que azul é cor que ele tem que usar? Um homem que é homem de verdade cria um filho Mostrando pra ele o que a vida tem pra dar Não quero cumplicidade, mas quero respeito A porta do carro não precisa abrir pra mim Porque se ele quer que o filho seja um bom sujeito Joga o machismo fora, abre a mente e faz assim Dança, rebola, requebra, empina, sabora